Bom pessoal, é isso aí. O que vocês acham? Lulú cai ou não cai? A base do governo quer emplacar o mesmo time da CPI da Covid na CPMI 8 de janeiro. Aí fica difícil o Lulú cair. O Lula passa por situação constrangedora e fica sem palavras após pergunta de jornalista portuguesa. A jornalista perguntou sobre a situação, sobre a CPMI, sobre os vídeos e ele acabou desconversando. Ele falou que assuntos do Brasil não tem que ser respondido aqui porque senão vai prejudicar o mundo. Não sei aquelas baboseiras que ele sempre diz, né? Mais um aqui, ó. Matheus Solano deixa a Globo após 20 anos. Falar pra ele, né, gente? Faz, 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 faz. Faz o Lzinho. Faz o Lzinho. Em Portugal, o Lula volta a se meter lá na guerra. A situação pro Lulú não está das melhores, né? Ele tenta ir pra outros lugares pra tentar fugir de tudo que está acontecendo aqui, mas cada vez ele acaba falando mais asneira. É que o presidente, né, ele vive ainda naquela época antes das redes sociais. Então, naquela época lá, a gente já pôde ver muitos vídeos dele falando muita coisa. Imagina agora mesmo. Qualquer palavra que o chefe de Estado falar será divulgada, né? E aí não tem pra onde correr aí. Falando muita asneira acaba virando aí manchete. Bom, pessoal, vou encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.